Aqui o Osho Reserve, esse apartamento aqui é a cobertura 16, fica logicamente no... Esse aqui está sendo listado na faixa de 600 mil, piso de mármore, ele fez a reforma completa. Geladeira de aço inoxidável, está um pouquinho bagunçado porque eles moram aqui dentro. Aqui uma vista de 360 graus. Vamos ver aqui rapidamente, aqui é o... Isso aqui fica na cidade de Sunny Isles, né? Isso aqui é a parte de examinidades, piscina, quadra de tênis, ali você já tem a parte de aventura, que você já vê aqui, a cidade de Sunny Isles, o Entre Coastal. O Shopping Aventura fica mais ou menos na altura onde tem aquele prédio que vocês estão vendo ali. Fica o Country Club Drive. Aqui você já tem a parte de Golden Beach, as casas aqui a partir de 2, 3 milhões de dólares e na beira da praia pode chegar até 50 milhões de dólares. Aqueles prédios lá já é na parte de Hallandale e de Hollywood. Aqui você tem um pouquinho de Ocean View, vista do mar, mas só um pouquinho. Estacionamento, aqui o condomínio está na faixa de 800 dólares por mês. Esse apartamento aqui tem na faixa de 160, 170 metros quadrados. Vamos estar dando uma olhada nos quartos. Eles fizeram uma... Esse aqui é a Switch Master. Esse aqui você tem um guarda-roupa, ele todo completamente reformado. Aqui o Walking Closets, bem espaçoso o Walking Closets. Dá pra fazer praticamente um... E aqui você tem também o banheiro que também foi reformado. Muito bom gosto. E eles colocaram também uma máquina de lavar e secar aqui. Os vidros são onde furacão. E olhar aqui o segundo, terceiro e quarto. Aqui você tem um terceiro quarto, que dá pra botar um sofá cama, um beliche aqui. De repente você bota um beliche aqui nesse canto. Aqui você tem um... Um guarda-roupa. E pra encerrar, o terceiro quarto. E finalizar aqui. Sunny Isles Beach, Ocean Reserve.